James Dornen é um ator, modelo e músico norte-irlandês. Foi Axel Von Fersen no filme de Sofia Coppola, Marie Antoinette, o xerife Egrara Rambart na série da ABC, On Siapon a Time e o serial killer Paul Spector na série de drama na BBC TV, The Fall. Ele foi definido para retratar o personagem título de Fifty Shades of Grey, Christian Grey, na adaptação cinematográfica característica do romance bestseller. Nesse filme representa um personagem sádico e dominante. Dornen nasceu em Hollywood, condado de Dan, Irlanda do Norte, e cresceu nos subúrbios de Belfast. Ele tem duas irmãs mais velhas, Liesa, que trabalha para a Disney em Londres, e Jess, uma estilista formada em Phelmoth, Inglaterra. Seu pai, professor, Jim Dornen, é um obstetra e ginecologia que também pensou em se tornar um ator. Dornen tinha 16 anos quando sua mãe, Lorna, morreu de câncer no pâncreas. Dornen é primo da atriz Greer Garson. Seus avós de ambos os lados de sua família eram pregadores metodistas laico. Ele frequentou o Method School de Belfast, onde jogou rugby e participou do departamento de teatro. Mais tarde, ele frequentou a Universidade Teissid, mas desistiu e mudou-se para Londres para iniciar sua carreira como ator. Dornen participou da banda de folk Sons of Gin, até que acabou de vez em 2008. Sons of Gin apoiou a cantora e compositora escocesa Katha Thalstall in turnê. O primeiro trabalho de Dornen foi como modelo. Em 2003, ele fez campanha para a Abercrombie Indie Fit. Ele então fez campanhas para várias outras marcas famosas como a Quaskutun, o Guboy Germani. Seus trabalhos notáveis incluem grandes campanhas publicitárias com marcas como o Dior Home e Calvin Klein, ele foi rotulado como o The Golden Torso pelo The New York Times. O primeiro papel de Dornen foi em 2006 como o Conde Axel Von Fersen no filme de Sofia Coppola, Marie Antoinette. Em 2009, Dornen apareceu no filme de drama Shadows in Dessa, que estrelou três vezes no Prêmios da Academia indicando Jean-Simonth. Em 2008, ele interpretou o papel principal de Ed in Beyond the Rave, produção da Hammer Horror. Em 2011, Dornen apareceu em nove episódios da série de televisão Once Upon a Tímida ABC interpretando o papel de xerife Graran. Graran foi morto pela prefeita da cidade, Storybrock, Regina no episódio The Heart is a Lonely Hunter. Dornen afirmou que ele voltaria como o caçador da floresta encantada. Em algum momento, ele permaneceu regular na série. Ele retornou como The Heart is a Man para o episódio final da temporada, Alan de Wivald Magic. Dornen estrelou ao lado de Gillian Anderson na série de drama norte-irlandesa, The Fall, interpretando Paul Spector, um serial killer aterrorizando Belfast. Em 27 de maio de 2013, a série foi renovada para uma segunda temporada na metade da exibição da primeira temporada. Em 23 de outubro de 2013, Dornen foi escalado como Christian Grey na adaptação cinematográfica de Fifty Shades of Grey, substituindo Charlie Hunnam. Inicialmente anunciado para ser lançado em 01 de agosto de 2014, o filme foi posteriormente remarcada para 13 de fevereiro de 2015. Em 27 de agosto de 2014, foi anunciado que Dornen iria interpretar doutor. Alan Pascal em um filme da Miramax intitulado The Novite Age Life of Lois Drakes, um suspense sobrenatural baseado no livro do mesmo nome. Foi lançado em 02 de setembro de 2016. Em novembro de 2014, Dornen foi jogo da velha atriz no ranking sexy à cinema live da revista People. Em fevereiro de 2015, foi confirmado que Dornen tinha sido escalado para a segunda e terceira franquia de filmes Fifty Shades. Fifty Shades Darker foi lançado em 2017. Em março de 2015, foi relatado que o drama da BBC The Fall retornará para uma terceira temporada, revelando o destino do personagem de Dornen. A terceira temporada foi ao ar originalmente na RTL e na BBC de 25 de setembro a 28 de outubro de 2016. Dornen teve um relacionamento com a atriz Keira Knightley, de 2003 a 2005. Atualmente está casado com a atriz, cantora e musicista Amelia Warner, com quem tem três filhas, Dulce, nascida no dia 21 de novembro de 2013, Elva, nascida em 16 de fevereiro de 2016, e Elberta Merva, nascida em 18 de fevereiro de 2019. Dornen é um apoiador da equipe de futebol Manchester United FC. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.